Em Santa Cruz do Rio Pardo, vinha vindo um caminhão puxando uma carga de material reciclável. Só que um detalhe chamou a atenção dos patrulheiros, porque esse tipo de carregamento não tem a necessidade de lona, mas estava lonado. Deve ser daqueles caminhoneiros caprichosos, Rodrigo, tubarão, que gosta de colocar uns paninhos no painel, que enfeita a jabiraca que ele pilota, não era isso. Raleigh Migóis, ali pra pertinho de Santa Cruz do Rio Pardo, deu em quê essa enxadada no brejo? Muita minhoca? Deu em um homem de 30 anos preso por tráfico de drogas, viu, Rodrigo? Foi ontem, então, na rodovia Orlando Cogliato, em Santa Cruz do Rio Pardo, e como você disse, o que chamou de fato a atenção dos policiais foi essa lona, porque ela estava amarrada de forma diferente, ou seja, ela estava, né, o caminhão estava com uma lona, o que geralmente não acontece, né, Rodrigo? Pois bem, durante a averiguação, então, os policiais perceberam também que o motorista estava muito nervoso, então encontraram cerca de duas, duas toneladas de maconha, viu, Rodrigo? Esse homem, ele foi preso, a gente tem diversas imagens também que mostram que o cão farejador do BAEP, ele também esteve presente nessa ação, inclusive essa ação contou com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e também o 13º BAEP. Bom, os cães, né, foram muito úteis nessa ação, que eles verificaram, então, essa droga toda nesse caminhão, cerca de duas toneladas, então, que esse homem de 30 anos estava transportando. Bom, as equipes, então, tiraram a lona, né, encontraram toda essa droga. O suspeito informou, olha só, ele falou o seguinte, que a carga tinha sido carregada na cidade de Barracão, no Paraná, e seguiria para Nova Odessa. Bom, ele foi autuado em flagrante, então, pelo crime de tráfico de drogas e ficou à disposição da justiça. O entorpecente foi encaminhado até a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizy de Ourinhos, um homem preso de 30 anos, então, em Santa Cruz do Rio Pardo. Volto com você, Rodrigo.